Quando eu me vejo numa situação aflitiva, eu recorro às letras, que é um dom que Deus me deu. E quem conhece a minha obra sabe que ela tem uma marca fortemente memorialística. Primeiro, não sei se você falou que o primeiro papo do Sempre Um Papo foi comigo, você contou pra eles? Não, contei. A ficção, ela não é nem de esquerda nem de direita, ela tem que ser bela. Eu só não pirei na prisão graças às cartas que redigi. Um homem de silêncios, um homem de poucas e sábias palavras, uma das vozes mais representativas dos movimentos sociais do Brasil e um dos pioneiros da difusão da teologia da libertação no país. Esse é Carlos Alberto Libânio Cristo, o Frei Beto. Eu tive preso quatro anos, passei por oito prisões e descobri que tem uma coisa muito boa na prisão. Aí todo mundo assusta, né? O que pode ter de bom numa prisão? É que a gente pode falar mal do governo e não tem perigo de ser preso. Autor de 56 livros, entre romances, contos e obras infantos juvenis, ele foi um dos primeiros convidados do Sempre Um Papo e ao longo desses 27 anos do projeto sempre esteve presente para nos prestigiar com o lançamento de suas obras. O romance é uma luta que a gente ganha por pontos. No conto, ou a gente vence por nocaute no primeiro round, ou desiste de ser contista. O texto literário é aquele texto que você lamenta que vai acabar, porque ele é tão saboroso, né? Aí que vem também esse jogo de palavras entre saber e sabor. A literatura ajuda a organizar o caos. Como os presos políticos tinham necessidade de ler livros sobre prisão, para poder organizar o caos. A gente lia muito os subterrâneos da liberdade, do Jorge Amado, Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos. Estamos povoados por anjos e demônios e eu quis colocar para fora os meus. É um exercício do inconsciente, senão não é arte. Não adianta. Se você faz ficção querendo dar recado, passar mensagem, desista de ser escritor. A minha vocação é ser pregador, né? Por isso eu entrei para a Ordem dos Pregadores, que é o nome técnico da Ordem Dominicana. É sair por aí falando, conversando com o povo e assessorar movimentos sociais, que eu sempre gostei de fazer isso. Você quer mandar mensagem através da arte? Quem quer mandar mensagem não faz arte, vai nos correios. Todo drogado é um místico em potencial. Todo drogado. É alguém que descobriu que a felicidade está dentro e não fora. Eu sou um otimista inveterado, né? Gosto muito dessa frase. Guardemos o pessimismo para dias melhores. Almejo fazer uma proesia. Uma prosa que tenha sabor de poesia. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.